Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos ao programa No Alvo. Bom, vamos lá para a nossa análise diária. Quero convidar você que ainda não participa do grupo fechado do Telegram para participar. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, esse aqui é o grupo fechado, passo o dia inteiro mandando análises. Mandei aí uma análise da Tasa 4, ó. Tasa 4 confirmou o rompimento do pivô. Neste momento aqui ela estava 6,09. Quanto que ela fechou, Luciano? Quanto que ela fechou? 6,25, meus caros. 6,25. Subindo aí quase 4% da hora que eu mandei lá no grupo. Simplesmente sensacional. Sensacional. Então, te convido aí a participar do grupo, beleza? Então, muita análise o dia todo e eu vou dando os meus insights aí, explicando o que que acontece e tudo mais. Aí sábado vai ter aula para o pessoal que participa do grupo. Então, vai ser bem legal, beleza? Te convido a participar do grupo. Me manda mensagem no número aqui embaixo da sua tela. Que daí eu te mando como que funciona, o valor e tudo mais. Isso custa uma pizza, tá? E pizza das baratas ainda. Não é nem pizza cara, não. Então, te convido aí a participar, beleza? Bom, então vamos lá para o nosso gráfico. Deixa eu ir aqui para o nosso mercado lá fora. O dólar continua de lado. O EWZ fechou levemente abaixo da resistência. Cravado nela, na verdade. O S&P fechou próximo das máximas. Puxado aí pelos balanços das FANG, né? Que é justamente o Facebook, Google, Amazon, Apple e Microsoft. Então, tiveram resultados excelentes. Nasdaq, claro, fechou na máxima, inclusive engolfando o candle de ontem. Bonito candle, por sinal. Dow Jones, em queda de 0,80, continua abaixo da LTA. Então, bateu na média móvel de 200 períodos, que serve como sim suporte. Então, agora vamos ficar de olho como é que ela vai ficar para amanhã, ok? Russell, queda de 0,37, completamente de lado. E o VIX, alta de 2,74%. Chegou a estressar bem hoje, mas devolveu bastante aí no final da tarde. O ouro, continua firme e forte. É um hangman clássico de livro isso aqui, longe das médias, coisa e tal. Vamos ver como é que ele vai ficar. O crude, queda de 0,96, chegou a cair bem aí ao longo da sessão, mas sofreu arrefecimento, beleza? E fechou ali, está brigando ali naquela região de topo ali. Por enquanto, está travado, né? Pessoal, tem que passar realmente essas resistências aí para andar. E o DXY, queda firme. Chegou a estressar durante o dia, mas virou bonito à tarde. E alvo lá, 92,24, perdura. Pessoal, chama muita atenção aqui para a curva de juros em queda firme, tá? Hoje eu fiz todo um estudo sobre a correlação da taxa de juros e do S&P 500 lá no grupo do Telegram. Tanto no grupo fechado, quanto no grupo aberto. Se você não quer participar do grupo fechado, entra no grupo aberto. Está aqui o link na descrição. Eu também mando conteúdo lá. Então, é bem legal mesmo. Sempre muito conteúdo bacana, tá? Então, muita atenção aqui nessa curva de juros, tudo bem? Maravilha. Então, vamos falar do nosso Ibovespa. Pessoal, como tem muito pedido do Telegram, hoje eu vou mudar um pouquinho a dinâmica aí. E vou colocar o Ibovespa, os índices, Blue Chip, Commodity, aí eu já parto direto para os pedidos do Telegram. Tá bom? Maravilha. Bom, o Ibovespa, pessoal, o Ibovespa é um exímio hangman. Um hangman, região de resistência, coisa e tal. No gráfico de 60 minutos, fez um movimento aqui. Ainda não dá para dizer que é para cima, né? Conservou as médias, logicamente. Mas ele tem que realmente passar esse topo aqui para, de fato, falar que o movimento vai continuar, ok? Vale frisar aí, pessoal, que o índice futuro fechou com um contango de 850 pontos para o Ibovespa. Sendo que o vencimento do índice futuro é daqui duas semanas. Então, nós temos aí, sem fazer o cálculo aqui... Ah, ou melhor, vamos fazer. Acho que é interessante. Para quem não sabe como é que funciona o cálculo da taxa de juros aplicada no índice futuro, você vai pegar a taxa de juros do contrato, esse 2.25, você divide 2 por 252, que é o número de dias úteis no ano para ter o pró-rata, né? Então, é esse valor. E aí, você vai pegar quantos dias faltam para o vencimento. O vencimento do índice vai ser dia 12 de agosto, quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, nós temos aí 5 dias, 6 dias, 7, 8 dias para o vencimento. Então, você multiplica isso daqui por 8. Então, você vai ter uma taxa aplicada no contrato atual de 0,07%. Aí, você vai pegar o valor do índice futuro, do índice Ibovespa, 0,08,70, e vai somar com esse valor aqui em termos percentuais, tá bom? Então, você vai somar com esse valor, opa, copiar, que seja, então, 105,008,70 mais, não pega, né? 0,08,70 mais 0,0714, aproximadamente, vai ficar mais fácil, percentual. Então, o índice futuro teria que ter fechado 105.083, mas ele fechou a quanto? 105.850. Então, 105.850 dividido por 105,083, que seria o valor que ele tinha fechado, deveria fechar, como é casa de 5,85, né? Então, ele fechou aí com, subtrai 1 aqui e multiplica por 100. Ele fechou aí 0,72% acima do que ele deveria ter fechado, tá? Então, isso remete que amanhã teremos gap de baixa, que é justamente para o índice futuro se aproximar desse valor aqui. Como o Ibovespa já tinha fechado, quando no aftermarket, quando as ações subiram forte aí, dados resultados lá dos Estados Unidos, espera-se que dois eventos possam acontecer. Ou o índice futuro abre com gap de baixa para ajustar esse contango, ou o índice futuro abre estável e fica de lado até a abertura do avista, aonde as ações vão ter gap, né? E o Ibovespa rapidamente se aproxima do índice futuro, beleza? Então, esses são os dois eventuais cenários que podem acontecer. Vamos ver amanhã como é que vai rolar, beleza? Maravilha. Bova 11, 0,17, fechou um spin top aqui. Olha aí, ele andou bem ali, tá? No aftermarket, ó. Ele fechou a 101,30... Ah, não, não tem after o Bova, perdão. Então, ele fechou a 101,31 mesmo. O dólar futuro, queda de 0,34, completamente de lado, bateu na média de 9 e cedeu. Mas é aquilo, está de lado, então, esperar para ver, né? O Icon, alta de 1%, bateu de novo na resistência. Vamos ver amanhã como é que vai ficar, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto toque já, tá? Tem uma divergência muito grande aqui no gráfico de 60 minutos. O ABV não, o ABV não apresenta. Ah, falando nisso, olhando aqui no Ibovespa, pessoal, tem divergência no IFR, tem divergência no ABV e no gráfico de 60 minutos também, tá? Então, muita atenção nisso daí. Muita atenção mesmo. Ontem eu até falei, né, que se fosse para apostar um café torrado, eu apostaria que hoje era baixa no mercado. E, de fato, foi, tá? Então, é justamente esse conceito matemático aí. Tudo isso eu procuro ensinar nas aulas particulares, né, pessoal? Então, se você quer fazer aula comigo, te convido a entrar em contato comigo aí que a gente marca a aula particular para você. Ou se você deseja participar da imersão, vai ser dia 8 de agosto, tá? Sem ser nesse sábado agora, que vai ter aula para o pessoal do grupo fechado. No outro sábado vai ter a imersão. Então, temos aí duas ou três vagas disponíveis ainda. Quem está na lista já está com o nome garantido, beleza? O IEX, alta de 0.63, de novo estressa ali o topo. Vamos ver se passa. O IFNC teve uma movimentação interessante hoje, inclusive virando a média para cima, tá? Fechou na máxima. Muito bonita a movimentação dele. O IFNC, queda de 1.50, deixou um baita de um hangman de topo aqui. Se vai acionar é outra história. Tem a média de 9 e a de 200 por baixo como suporte. O IMET, 0.70, bateu o alvo, né? Bateu o alvo e agora vamos ver como é que vai ficar. Montei uma travinha de baixa em vale. Hoje na abertura do mercado. E por sinal, já dormi com lucro nessa posição. O índice futuro, alta de 0.43, né? Tá lá, ó. Ele fechou na máxima, beleza? Fechou na máxima, só que deixou um contango aí em relação ao Ibovespa de fato, ok? Small Caps, 0.80 de alta. Por enquanto, tranquilo. Small Caps, 0.80. Utility, 0.85 de alta. Também fechando próximo das máximas. Falando das commodities agora, Boi Gordo, alta de 0.63. Ontem teve uma forte queda, né? Hoje abriu em gap. Isso aqui configura-se como uma ave migratória. O Milho, alta de 2%. Tá lá, 49.79, bateu. Ouro, queda de 0.77. Tá no alvo de Fibra, normal ter arrefecimento aqui, tá? A taxa de juros, queda forte de ponta a ponta. Paulada. Muito forte mesmo. Olha isso, cara. 3.65, 3.95. Que pancada. Estão projetando já a taxa de juros pro final do ano a 1,90. A 2, né, no caso. Caramba, que paulada. Vai ter movimento. Plano das blue chips, então. Ambev, queda de 4%. Porém, no afto, ela deu uma recuperada, tá? Engolfo feio pra burro. No gráfico de 60 minutos, ela bateu o alvo de Fibra e cedeu como se não houvesse amanhã. Simplesmente engoliu 2, 3 dias de pregão aqui. É um candle muito feio. Inclusive, o ABV desceu com uma violência absurda. B3, totalmente de lado. Bateu o alvo de Fibra nos 60 minutos e recuou na cabeça do pivô. Banco do Brasil, 3,20 de queda. Se segurou bonito na LTA e na média de 21 períodos. Recuperou bem ali nos 60 minutos para na média de 9 períodos. Bradesco, 3,5 de queda. Bateu na média de 9 períodos. E na LTA, tá? E na LTA, no gráfico de 60 minutos, recuperou bem ali no aftermarket, tá? Praticamente 1%. Intermédica, 2% de alta. O número de ouro aqui na Intermédica, realmente, ela romper este topo anterior aqui. Ela rompendo aqui, provavelmente vai ter correria, tá? Itaúsa, 2% de queda. Bateu no topo anterior e recuou. Agora bate na média de 20 períodos. Itaú, 1,70. Bateu exatamente na média de 9 e voltou, tá? Ficar de olho aqui no eventual ombro, cabeça a ombro, tá, pessoal? Ombro 1, cabeça, se formar um ombro 2. Desmonta se romper este topo anterior aqui, beleza? Pô, Luciano, mas você está comprado em trava de alta de Itaú para este exercício e está falando de ombro, cabeça a ombro? Cara, não é porque eu estou comprado que eu vou deixar de ser um bom profissional e falar o que está no gráfico, tá? Isso aí nunca vocês vão me ver fazer. Eu posso estar vendido e ver compra que eu vou dizer que é compra, tá? Porque acho que isso é questão de ombridade, sem viés. Estou aqui para ensinar e da forma mais coerente possível. De forma alguma eu quero enviesar alguém, ok? JBS completamente de lado. Lojas Renner 0,70 de lado. Magazine Luiza 3,80, porradão para cima, fechando na máxima, inclusive no after. Petro 4, 1,50 de queda, bateu na 20 de novo e voltou. O candle, o pavio mostra, sim, a atividade compradora interessante no ativo. Suzano, alta de 1,70, eu falei que ela está descansando de ladinho, segue o baile, tá? Continua indo aí, bonito ali. Vale, queda de 2,67, teve um baita de um resultado e porrada, né? Não é um Harami porque está muito para baixo, né? Mas remete sim ao Harami e novamente nós temos aí o nosso Advanced Breakdown fazendo preço, né? O OBV está quase fazendo pivô e ambos fizeram retração nas suas devidas LTA como pullback. E ficar de olho aqui também no eventual ombro-cabeça-ombro no gráfico de 60 minutos, beleza? E a WEG 152, fechando nas máximas aí, na abertura do pregão ela chegou a ativar o topo duplo. Quem vendeu nesse topo duplo tem que estar com o stop aqui em cima, nos R$71,00, para alvo em 59,49. É risco 1 para 1, tá? Risco 1 para 1, é assim que funciona o topo duplo, beleza? Maravilha. Pessoal, então agora vamos falar dos pedidos lá do Telegram. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Começando pelo Felipe Elbor. Elbor continua abaixo da média de 9, só fica interessante se romper esse topo anterior. Cielo. Hoje brigou, brigou, brigou e não perdeu fundo. Por enquanto, acho que se ela perder esse fundo vai visitar a 4,50. Por enquanto, nada nela. Pose 3. Está brigando ali naquela LTB para romper. No gráfico de 60 minutos aqui, ela já perdeu, já ganhou essa LTB? Não. Está brigando nessa LTB. Tem que romper ela para andar. BMGB4. Bonito. Quem andou hoje? É uma artela em região de suporte. O OBV já fez pivô. Vamos ver se já tem a Advanced aqui. No preço tem a LTB lá em cima. No IFR a LTB está na testa. E no OBV, deixa eu ajustar aqui para poder desenhar, está quase rompendo. Então fica de olho aí em BMG para amanhã se ela romper essa cabeça desse martelo aqui. E, consequentemente, o IFR romper e o OBV também romper. Maravilha. Já BDU. João Duarte. Eu acho que é, né? No gráfico diário, bom, está voltando na resistência aqui como pullback por enquanto. Voltou e negou, por sinal, né? Por enquanto, toca o baile, IFR para baixo, OBV para baixo e está tudo certo. Beleza? Pedido do Rafael. Cielo perdeu fundo e via varejo. Cielo, a gente acabou de falar dela, né? Não, não perdeu fundo, tá? E a via varejo no gráfico diário. Bom, por enquanto é uma retração normal. No gráfico de 60, ela chegou, inclusive, rompendo a resistência. Ela fechou a 20,20 no after e foi para 20,50. Valorização de mais de 1% aí no after. E está rompendo aí o topo anterior, né, pessoal? Está rompendo o topo anterior, então fica de olho aí para amanhã. Se ela romper, ela deve buscar aí esse topinho aqui. Caso ela rompa esse topo de R$21,00, já acima da LTB, alvo 22,47. Beleza? Pedido da Josiane Cogna, que também andou forte aí no after, tá? Fechou a 9,46 no after, foi para 9,64. Valorização porrada aí no after, tá? Fechou na máxima, simplesmente no after. Mais uma vez, o ABV mostrando aqui, faz, né? Quem pegou aqui no PC de compra, está feliz da vida já com 10% de nada. E é isso aí, segue o bar, né? Está tranquilo, tudo certo. KL, BN11. Pessoal, está de lado. Eu não quero chamar isso aqui de engolfo, porque está na região de resistência, né? Então, não é engolfo isso aqui. Mas, enfim, o atrativo está de lado. Tem que romper resistência e suporte para resolver andar. Ser educacional, porradão. Meus parabéns para quem pegou no Doji Lápide aqui, que eu comentei. Chegou a pegar 6% aí hoje. Parabéns. SEAB. Ontem deixou aquele martelo, hoje foi. Mas não rompeu a média de 9 períodos. Então, ficar de olho amanhã se romper, para um eventual 9.1 de compra aí no gráfico diário, beleza? E a 200 também no gráfico de 60 minutos. Move 3. Porradão para cima. Alvo 19. Segue o baile. Está tudo certo. Sem novidades até aí, beleza? Celso. Cielo, a gente já falou. BR-SR6. Pancadão também, mas continua congestionado, né? Continua congestionado. É um candle muito bonito. Teve volume? Teve volume. Então, tem cara, sim, de ser uma barra de ignição. Ficar de olho aí se romper. O ABV nela está para cima, tá? Ela rompeu essa LTB aqui. E no IFR, ela ainda não rompeu. Mas ficar de olho se ela romper aqui, tá? Que daí ela vai ficar bonito o movimento dela, beleza? Pedido da Joyce. CCRO3. Ficando bonito também. Ficar de olho aí para amanhã se ela vai, mas por enquanto está congestionado. Nada para fazer. HGTX. HGTX. Se arrerem. Bonito movimento hoje. Acionou 9.1 de compra. Não entra no meu modelo. Já expliquei para vocês. O ABV está para baixo. Então, para mim, ela pode andar, mas nada para fazer. BKBR. Continua o movimento de queda. Como é bom stopar as coisas, né? Stop é stop. Ele serve para isso. Então, paciência. Toco baile. CEMIG. CEMIG. Por enquanto, ontem deixou um candle feio. Hoje, inclusive, chegou a acionar. Mais a 200 segurou o arrocho aqui. Só que nos 60 minutos, fica de olho aí para o eventual ombro, cabeça a ombro, tá? Tupi. Tupi3 completamente de lado. Nada para fazer. Pedido do Felipe. Tasa 3. Fechou na máxima, simples assim. Bom, o IFR rompeu. O preço rompeu. E o ABV. Rompeu também. Tá lindo, né? Cega o baile aí e tá tudo certo. E no gráfico de Tasa, que foi a que eu entrei, tá indo, né? Fechou na máxima, ó. Deu o rompimento de LTB nos três aqui. Casou meu modelo bonitinho. Vamos que vamos, tá? Maravilha. Cogna já falamos. Pedido da Priscila. Magalu já falamos. Via Vareja já falamos. Cogna já falamos. Prio. No mundo ideal, amanhã rompe essa máxima e vem buscar essa máxima aqui pra poder fazer um Power Breakout, né? Ó, ela tem aqui uma LTBzinha, né? Então, ela rompendo isso aí vai ficar bonito. Tasa 4 nós já falamos. BID. BID 4. BID 4 tá quase lá. 21.53 é o número de U. Beleza? Maravilha. Que mais? Teve mais pedidos? JHSF. JHSF não acionou 9.1. Continua ali sem romper essa máxima amanhã, tá? E por enquanto tá completamente de lado. Mesma coisa, pessoal. Aqui já se configura um ombro, cabeça a ombro no diário. Então, muita atenção aí nesse cara. Beleza? Muita, muita atenção, tá? E aqui, a gente teve rompimento da LTA no IFR. E nós tivemos rompimento da LTA no OBV e no preço. Beleza? Então, porrada. Mills. Tá no segundo alvo ali, tá brigando. Se passar, deve estar no alvo 64 rapidamente. Beleza? Maravilha. Tem mais pedidos aí da galera? Cadê? Não. Não tem mais pedidos da galera. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje não vai ter mais e menos do Ibovespa nem das small caps, dada a quantidade de pedidos. Mas amanhã estamos aí de volta normal. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhe conhecimento. Isso ajuda a expandir esse vídeo para mais pessoas. Apresentar esse conteúdo para mais pessoas. Mais novatos. E vamos que vamos, time. Um forte abraço a todos. Valeu. Um forte abraço.